Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Leotito do canal Leotito, mais uma vez venho aqui mostrar esse criatório aqui do meu sogro, se você observar essas raças de galinha caipira, esse frango gigante, branco, olha para aquele ali de tamanhão, esse outro, aqui é um caipira melhorado, olha para ele também desse frango, esse aqui de raça, tem outro aqui, olha as galinhas, bem gigante, bonito criatório aqui do meu sogro, aqui na região de Rafael de Ambeiro, Bahia, está aí, que você venha curtir, deixar seu comentário, se inscrever, olha para ali aquele frango, olha o tamanho daquele frango, olha, tudo lindo, tudo bonito, isso aqui, olha, mansinho, está vendo, está aí, que você venha deixar seu like, deixe seu comentário, inscreva-se no meu canal, ajude-me a divulgar o meu canal, me incentivar, para mim, cada dia está gravando o vídeo, trazendo para vocês, está aí, olha, esse frango aqui é o maior, ainda não é galo, a espora está crescendo, olha o tamanho desse frango, enorme, tudo bonito, tudo lindo, que Deus abençoe, fique com Deus.